Aqui com nós é só balão, várias fumaça, vários vinho Fica machinando nós no barraco sozinho Hoje é teu dia, bola outra ali na cida Muita fumaça, com um pouquinho de sarzadeza Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima a novença Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima a novença Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima a novença Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima a novença Sompeca, desce por cima, desce por cima, desce por cima novinha Pula, 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 pula DJ Dom, a revelação do momento Aqui conosco é só pra lovar as fumaça, varuzinho Fica imaginando nós no barraco sozinho Hoje é teu dia pra lá outra ir na ceda Muita fumaça com pouquinho de zavadeza Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima novinha Pula, pula, trepa, trepa, trepa Pula, 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 p